Chegada em Marseille, com muitas aventuras, já me perdi do palo numa estação lotada de pessoas, mas agora eu vou mostrar para vocês o caminho da estação, da Gare, até o Vieux-Port, que é a fundação da cidade. Dá uma olhada nisso aqui, eu vou virar a câmera. Olha lá. Lá atrás, eu não sei se aquilo é uma basilica ou é uma catedral, mas com certeza dá para ir lá e deve ter uma vista absurda sobre a cidade. E aqui já estou achando bem bonito, não sei você, mas é um clima bem diferente. É o que todo mundo fala, é um lugar mais caótico, as pessoas falam que costuma ser sujo e enfim. Lembrando que Marseille é uma cidade portuária, a segunda maior cidade da França e é uma cidade que é no Mediterrâneo. Então é uma cidade que é uma porta de entrada, muitas vezes, para os imigrantes que vêm do norte da África, por exemplo, ou da África em geral, mas do norte da África também. É uma cidade onde temos muita imigração. Obviamente que todas as cidades da França tem, mas aqui você vai ver muito. A nossa chegada em Marseille está um tanto quanto estranha. Cara, a cidade tem muito lixo. Olha essa montanha de lixo aqui. Uma montanha maior do que eu, mais alta do que eu. Agora, eu não entendo. Será? São vários. É em várias esquinas. Agora, o que eu não entendo é, será que não passa caminhão de lixo ou é isso tudo produzido em um dia? Não estou entendendo. Muito doido, gente. Muito doido. A gente ainda não achou um lugar assim que a gente achou uau em Marseille. De longe é muito bonita a vista dos barcos e tal, mas a gente ainda está querendo achar uau. A gente está morrendo fome. A gente só tomou café da manhã e agora já são quase seis horas da tarde. A gente tomou café da manhã de horas, era dez e meia, mais ou menos. A gente ainda está meio no fuso do ar. A gente foi dormir muito tarde e acabou rodando cedo. Se for, se for considerar horário para todo mundo, mas enfim. Dez e meia, a gente não foi do hotel, preparou o café da manhã. Ficou com ele, daí a gente foi tomar café da manhã. E depois a gente não comeu mais nada, cara. Eu esqueci de tomar água também uma vez. Eu também, porque eu fiquei passando os perrengues todos de internet, de tudo. Só que agora, com a pandemia, falei para eles, alguns anos atrás a gente encararia qualquer coisa. A gente achava legal, mas acho que a questão é pandemia mesmo, tá? Não, o Paulo é um pouquinho fresquinho. O Paulo é fresco. Ele é fresco, ele é fresco com higiene. Está certo ele, mas ele é fresco com higiene. E aí, piora, porque o padrão de higiene na Europa é diferente do padrão de higiene no Brasil. E aí, para piorar ainda mais, temos a pandemia. E a galera não está seguindo o padrão que a gente segue, sabe? É, mas antes da pandemia, mesmo de frescura, eu parava nos pitos aí e olhava... Agora é que a pandemia é foda, não dá para encarar, cara. Agora eu vou virar para vocês verem com o MEMA, ainda assim, os barcos, né? A gente está procurando o efeito uau. Eu não sei se vocês têm isso. Tem que ir para lá, né? Tem que ir para o outro lado daqui do rio. Tem que ir para lá? Sim, é para lá. Eu não sei se vocês têm isso. Quando a gente chega em um lugar novo, a gente fica querendo se impressionar. Eu chamo isso do efeito uau, né? Eu quero ter um efeito uau. Eu quero falar uau, que lugar legal. Agora eu só estou achando um lugar meio caótico, por enquanto. Vou tentar mostrar a gente. Aqui, ó. Em Marseille, é assim. Parece que sempre tem uns grupos de amigos, assim. Aí não sei, tem essa menina tirando foto. Estranho. E aqui, ó. Muitos barcos. O sol está bonito, assim, ó. Na água. Meio que é um pôr do sol. Eles estão... Não sei se é uma modelo. Acho que é uma modelo, tirando foto. Muitos barcos turísticos. Deve ser um lugar que deve bombar a noite. Olha só o Savon de Marseille, Paulo. Aqui, esse aqui é o sabão especial. O famoso Savon de Marseille, que é feito de azeite de oliva. E eu não vou comprar aqui, nem vou olhar o preço aqui. Porque a gente vai amanhã, provavelmente, no mercado. É... no mercado legal. Mas eles são coloridos, assim. E o ideal, o mais normal, são aquelas pedras, aqueles cubos. Que estão mais lá pro lado direito. Enfim, tudo bem colorido. Ali, ó. Tem outra banquinha de Savon de Marseille. Esse Savon de Marseille, ele é feito com azeite de oliva. Ele é ótimo pra tirar manchas de roupa. Na verdade, ele é usado um pouco pra tudo, assim. O Paulo gosta já também. É uma coisa que minha família adora. E tem vários diferentes. Olha lá, que bonitos. Olha a vista. A gente tá subindo. Tipo Ouro Preto. Andando bastante aqui. No sol. Só caramba. Mas tudo bem. A gente tá comendo muito glúten, muita farinha. Então, é bom dar umas andadas pra queimar essa parada aí. Confesso que eu tô um pouco cansado. Ai, ai. Eu tô pensando que eu vou chegar lá em cima e vou tomar muita água pra ficar mais leve minha bolsa. Só que aí vai dar vontade de fazer xixi. Ah, isso aí vai ser um pouco mais leve. Não, eu não vou ficar. A área não só não pode. Não pode. Cara, isso sobe, hein? Ouro Preto é pior. Lembra que eu... É, Ouro Preto é pior. É, Ouro Preto é pior. É muito importante. Eu vi um pedaço correndo, mano. E Ouro Preto também é pior porque o chão é irregular, né? De paralelopípedo. Aí fica pior. Mas tô pensando assim, acho que Paris não tem uma subida tão grande assim. Apesar de Montmartre ser... É, tem a subida de Montmartre. Ah, mas não é essa, né? É de... É. Esse céu azul aqui, ó. Do sul da França. E fora esse céu azul... Esse mar azul do Mediterrâneo. É a coisa mais linda do mundo. E agora, ó. Virando, tem mar azul, mar azul, céu azul, céu azul. E aqui, lá em cima. Basilique Notre-Dame de la Garde. Fala sério. Deve ser uma vista ainda mais esplêndida do que a gente tá vendo aqui. Olha! Estamos aqui chegando na Basilique. Coisa mais linda. Essa é a segunda maior cidade da França. Ela se chama Marseille. Tá uma ventania enorme aqui onde eu tô. E ela é desse tamanho. E tem essa vista aqui. Olha só. A gente tá aqui no alto de uma basílica. Na verdade, a gente nem chegou lá em cima. Provavelmente, lá em cima, a vista vai ser ainda mais bonita. Mas tem esse azul. E ontem a gente deu uma caminhada bem grande. A gente foi naquela direção. Nessa ponta assim. Onde tem um museu. Museu de arte moderna. Tem um farol. Tem um forte. Le Fort. Acho que é Fort Saint Pierre, se eu não me engano. A gente foi pra aquela... Mais ou menos naquela direção tem uma catedral. A gente caminhou no Panier, que é aquele bairro mais baixo. Atrás dessa catedral. Na verdade é um bairro montanhoso, né? Deixa eu ajustar aqui um pouco. E a gente... Ali onde tem um telhado marrom, é a Gare Saint Charles, onde chega o trem. Então, a gente só conheceu esse pedacinho. E a cidade ainda vira pro outro lado todo. E atrás dessa basilique. Vamos lá no topo? Aqui tá o Paulo. Ah, e tem uma coisa bem interessante pra contar aqui também. Que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo ver nessa minicâmera. Pra cá tem uma ilhazinha. Essa ilha menor é um forte. Nesse forte, que se chama Chateau d'If, é onde ficou preso o Conde de Monte Cristo. Da história do Conde de Monte Cristo, que é real. Você conhece sua história? Conta aí pra mim. Essa é a Basilique Notre-Dame de la Garde, em Marseille. Lá no alto. Olha que coisa linda. E olha, dá uma olhada. Você vai ver uns barquinhos pendurados. Esses barquinhos pendurados são porque essa é uma cidade portuária. Então, essa é a igreja que, segundo os pescadores, protege os pescadores. Lembrando que a França é um país majoritariamente católico, né? Olha que lindo esse lugar. Essa é a Basilique Notre-Dame de la Garde. E tem um barco lá também desenhado no altar, pintado no altar. E tem um barco lá. Tenta mostrar aqui. Ali. Eu acho incrível como todos os detalhes de uma igreja, de uma basilique como essa, são importantes. Olha o chão. Imagina isso, feito à mão. O chão, o teto, os quadros, tudo. Eu falei que o órgão estava aqui, mas eu não estou vendo o órgão, não. Não sei onde ele está, não. O teto, eu acho que é de mosaico também. E aqui fora tem um vento, um vento. É engraçado porque parece que eu estou ficando louca. Tem um barulho que parece de ondas. Acho que é o barulho do vento. Ainda sobre a Basilique Notre-Dame de la Garde. Olha só que interessante. Em 1944, o vento sem culto de 1944, a Basilique foi livre e preserva da destruição para a proteção manifesta de Notre-Dame. Ou seja, que era durante a Segunda Guerra Mundial, ela quase foi destruída. Mas conseguiram preservá-la. Esse aqui é o brasão da cidade de Marseille. e Actibus Immensis Urbs Fuget, Massiliensis. Sei lá, alguma coisa ativa ou imensa. Cidade, Fuget, que eu não sei o que é. Massiliensis deve ser o nome em latim da cidade de Marseille. Bom, quero mostrar isso aqui para vocês. Quando eu tenho em vistas, muitas vezes tem isso aqui. E olha que interessante. Aqui tem umas pessoas na minha frente e daqui a pouco eu consigo mostrar para vocês que o Paulo vai lá salvar o lugar. Tá vendo? Eu consigo ver aqui uma montanha no mar. E aí tá escrito Ancien port de quarantaine. Ancien port de quarantaine. E se você não sabe falar francês, provavelmente você não sabe como se pronuncia isso, né? São sons um tanto quanto diferentes do português. Por exemplo, port tem o R do francês e eu não falo o T. Ancien, ancien, eu tenho que abrir um sorriso aqui para falar esse EN. Agora aqui, quarentaine, eu não posso falar o U. E esse AN tem um som mais fechado, quarentaine e o E não se pronuncia no final. Mas é interessante a gente conseguir imaginar a história. porque é o antigo porto da quarentena, onde os barcos chegavam e ficavam aqui em quarentena antes de poder vir, de fato, para a cidade. Um dos maiores portos da França e, portanto, da Europa. Acho que deve ser o maior porto da França. Agora tem gente aqui na minha frente, mas eu vou tentar mostrar mesmo assim. A menina está posando ali, ó. Essa é a realidade. E lá está a montanha. O Paulo vai lá para eu conseguir mostrar para vocês. Não é mais? É você. É você que faz isso aí?